A CIDADE NO BRASIL Welcome to Porta deus Dinossauros! Aqui não é possível, é proibido. Proibido filmar. Proibido filmar. Proibido filmar. Mas eu vou filmar na mesma pessoa rebelde. Sou rebelde. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Tem dinossauros na frente. Eu adoro dinossauros. Dinossauros. Não vais continuar a falar? Não, não, não. Vai que se instala-nos. Eu não posso falar mesmo. Não posso falar. Faz um bocadinho. Isto é o que? Isto é o gossauro. Queria. Vamos com calma. Com calma mesmo. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 para gravar a parte final, foi giro, foi pena que nós vimos aquilo tudo em meia hora, mais incrível que pareça, vimos tudo em meia hora aquilo pagámos tipo 7€ e vimos tudo em meia hora, foi fantástico, mas foi giro, assim tudo é giro, eu curto mesmo, bue, bue, gosto mesmo, bue, bue, dinossauros acho que é Filipe também, não é? e pronto, só vou falar aqui um bocadinho no fim porque era proibido ir a bala lá dentro eu mesmo assim estava de vez em quando quando passava a ver lá umas senhoras que andavam a ver se um gajo filmava ou não então de vez em quando tinha que cortar, mas isto provavelmente deve editar, não deve ser bem rápido, deve ser normal, uma musiquinha por isso mano espero que vocês tenham gostado, vejam com os olhos, não dá para falar bem tal tipo mano isto é um pão, um pterodáculo, um tiranossauro, não dava, não dava para fazer isso, eu gostava mas não dava para fazer isso porque provavelmente era bonitline da minha polícia, mas pronto, pessoal, vou continuar as minhas férias vocês continuam a deixar like nos vídeos, continuam a partilhar, continuam a gostar, a comentar, dizer o que acharam, o que não acharam pá, que é a alternativa que vocês sabem, ok? Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem queres alguma coisa? até fiz um para ver melhor fiquem bem Fui